Tá piscando, irmão? Pera aí, deixa eu ver. Tá, se tá piscando, tá gravando. Já estamos nós aqui na correria das entregas. Barberagem, posse de caldas. Barberagem, posse de caldas. É isso aí, tá piscando, se tá piscando, já sabe, tá gravando. Já estamos nós aqui na correria das entregas, tiozão. Estamos saindo do São João, já saímos clausando, tiozão. É, malandro, tá pensando o quê, tiozão? Aqui é o bonde de malandro, tiozão. E a galera de posse de caldas, a galera firmeza. Aí, Marquinhos, é nóis. Vamos acelerar, vamos botar a pressão no bonde. Rafael, tá andando de boa. Vai, Marquinhos, vai, Jefferson, de bom, é nóis. Agora, Ricardinho, vai, Ricardinho, passa, tiozão. Vai, Ricardinho. Marquinhos, vai, Marquinhos. Sim! Peguinha das trezentas, malandro, vai! Vai, Tisvaldo! Vai, Rafael! Olha o peguinha das trezentas, malandro! Esse cara é muito louco, tio! Vai vendo! Botinha no Marquinha, dá pra caralho, malandro! Olha o Jepson, vai Jepson! Peguinha das trezentas e foi embora, tio! Vai, tiozão! Só no Marquinha! Vai, tiozão! Só no Marquinha! Só no Marquinha! Só no Marquinha! Só na Persigation! É no vácuo, tiozão! Vai no vácuo! Vamos que vá! Só no vácuo do Marquinha, tiozão! Vai, tiozão! Vai, 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 vai! Vamos aqui! Sabe o que que é da hora? É deixar nós passar e nós filmar eles rachando lá em cima! Passando por nós, entendeu? Vamos lá! Tchau! Tchau!